Muita gente não sabe como é que é a arueira, a árvore aqui ó, essa é uma arueira, tá madura Ciro? Tá não, ainda tá verdinha. Ah, essa aqui ainda tá verde ó, uma árvore desse tamanho aqui ó, ainda tá verde ó. Essa árvore é proibido o corte no nosso país, mas é muito usada pra cerca, por isso ela tá em risco de extinção.